Se registro. Das quadras de esportes de areia. Tanto é que foi uma pessoa que estava caminhando aqui pela beira-mar que chamou a nossa atenção. A gente estava em um outro ponto aqui, daí a gente resolveu vir até aqui para conferir. Até a gente já acionou o pessoal da R3 Animal, que faz o projeto de monitoramento aqui da região, né? Por conta daquela condição lá da exploração do pré-sal da Petrobras, para eles virem aqui para poder retirar esse animal aqui. Eles fazem também a autópsia lá para saber o que causou a morte, né? Mas é uma cena bem triste, viu, Márcia? A gente encontrar um animal desse morto aqui, bem no cartão postal da cidade, né? A beira-mar norte, onde muita gente passa por aqui. O pessoal passa fazendo exercício físico também por aqui, correndo. Eu tenho o pessoal da canoa, tem uma academia aqui perto também. Tem as quadras de esportes. E a gente acaba encontrando, se deparando com esse animal. Claro, a gente não sabe dizer por que foi a causa da morte, né, Márcia? Mas eu cheguei mais perto ali e eu percebi que na cabeça dela tem alguns ferimentos, tá? A gente não vai fechar a imagem muito lá para não mostrar isso. Mas é uma cena que chamou a nossa atenção, chamou a nossa equipe para deixar o registro por aqui, viu, Márcia? Como a gente falou, a gente já ligou o pessoal da R3 Animal. Provavelmente alguma equipe vai vir aqui para poder fazer o recolhimento dessa tartaruga, Márcia. Aí, que é a orientação correta, né? Ainda ontem a gente falou sobre isso, que quando a gente avista um animal vivo ou morto, a gente precisa tomar essa providência que é o correto. A gente não entende do assunto, tem que chamar quem entende do assunto. Valeu, Paulo Miller, André Vieiro. Obrigada pelas importantes informações que vocês trouxeram e dividiram aqui com a gente. Obrigada.